Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia estamos felizes Te ligo fobada e digo confissões no gravador Vai ser engraçado se tens um novo amor Te vejo ao meu lado, te amo, não lembro Parece dezembro de um ano dourado Parece bolero Te quero, te quero Dizer que não quero Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Não sei se eu ainda te esqueço De fato No nosso retrato pareço tão linda Te ligo fiegante e deixo confusões no gravador É desconcertante rever um grande amor Teus olhos molhados Insanos Dezembros Mas quando eu me lembro Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais Teus beijos nunca mais